Os trabalhadores já podem tirar o registro profissional pela internet. O sistema desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social permite que o documento seja impresso de qualquer computador, mas é preciso depois levar pessoalmente os documentos solicitados. Hoje o Ministério do Trabalho concede registro profissional a trabalhadores de 14 categorias regulamentadas por lei. Todos os detalhes estão no site do Ministério do Trabalho e Previdência Social.